Olá pessoal, nessa aula a gente vai conhecer na prática como criar ambientes virtuais. Ambientes virtuais são úteis para que a gente tenha ambientes de trabalho que não entrem em conflitos com versões específicas que não entrem em conflitos com nenhum outro ambiente, de forma que você consiga trabalhar em um projeto com a versão mais atualizada e um outro projeto que tenha uma versão mais depreciada, uma versão mais antiga, sem ter conflito entre elas. Então para isso a gente vai conhecer a ferramenta VirtualM. Vamos para a tela do computador ver na prática. Então o primeiro passo para a gente trabalhar com ambientes virtuais, a gente fazer essa separação de ambientes bem interessante que a gente vai conhecer agora, é instalar a ferramenta VirtualM. A ferramenta VirtualM é uma ferramenta que nos permite criar esses ambientes isolados, esses chamados de ambientes virtuais. E para isso a gente tem essa ferramenta no Python. E para a gente instalar ela, a gente vai executar o comando pipe install virtualenv. E com isso a gente vai instalar o virtualenv no nosso ambiente, caso você não tenha. No meu caso aqui, eu já tenho instalado o virtualenv, eu vou executar e ele vai me dar a mensagem falando que o meu pacote já está instalado. No meu caso aqui, o requerimento já está satisfeito. Então, ou seja, eu já tenho instalado o meu ambiente virtualenv. Caso você não tenha, você vai precisar executar esse comando, que é o pipe install virtualenv. Ele simplesmente vai na internet, vai buscar o virtualenv mais atualizado e vai instalar no seu ambiente aqui em Python. Então, beleza, uma vez que eu tenho o meu virtualenv instalado, que é a ferramenta de criação de ambientes virtuais, agora eu posso criar o meu primeiro projeto, ou seja, o meu primeiro ambiente virtual. E o que é um ambiente virtual? O ambiente virtual é uma sessão de isolamento, é onde vai ficar todas as bibliotecas e pacotes que são necessárias para o seu projeto. Então, se você tiver um projeto que você esteja desenvolvendo, por exemplo, se você estiver desenvolvendo um sistema ou algum projeto de análise, um projeto envolvendo data science, você pode criar ambientes virtuais específicos para aquele projeto, para você manter esse isolamento, tá bom? Então, de forma que você vai ter uma biblioteca na versão, o que a gente vai ver aqui, o Pandas na versão 0.24, e eu posso ter um outro projeto também, né, usando os mesmos dados, compartilhando os mesmos recursos, só que utilizando o Pandas ou qualquer outra biblioteca em uma versão específica, como por exemplo a 0.21, tá? São versões diferentes das bibliotecas, só que elas não vão entrar em conflitos, que são ambientes totalmente isolados, e a gente vai fazer essa gestão de criação dos ambientes, e quando você trabalhar em um determinado projeto, você vai ativar um ambiente virtual, né, o ambiente correspondente àquele projeto, que contém as bibliotecas nas versões que você precisa, e se você estiver trabalhando em um outro projeto, você vai ativar o seu ambiente virtual correspondente, da mesma forma, sem interferir, sem conflito nenhum, você vai aprender na prática. Então, vamos lá. Então, uma vez que eu já instalei o virtualenv, o próximo passo é eu criar o meu ambiente virtual. Então, para isso, eu vou chamar o comando virtualenv, tá? Então, fiz aqui, ó, comecei a digitar o virtual, e completei com o tab, ele já completou para mim aqui, né, no meu terminal, virtualenv, e eu vou chamar, vou criar o meu ambiente virtual. No meu caso aqui, eu vou criar um ambiente simulando um projeto real. Então, eu vou colocar virtualenv, eu vou chamar de meu projeto, né, poderia ser o seu projeto, o nome do seu projeto, o código do projeto, como que você consiga diferenciar isso de uma forma fácil, tá bom? Então, eu vou criar aqui, só para a gente ver um exemplo chamado meu projeto. Então, virtualenv, meu projeto. Essa é a síntax mais fácil, né, mais simples de criação do ambiente virtual. Então, ele já me dá a mensagem aqui, ó, falando que o ambiente foi criado, né, já está ok, meu ambiente já foi criado. E agora, o próximo passo, é a gente ver a estrutura de diretórios que foi criado. Então, se eu fizer um ls, eu estou no Mac, né, como se fosse um terminal Linux, né, então tem o comando ls. No Windows, você vai trabalhar com o comando d, né, para a listagem de diretórios na pasta corrente, no diretório corrente. Então, se eu fizer ls, meu projeto, completar com tab, ele vai me mostrar a estrutura de diretórios que foi criado ali. Então, eu tenho o diretório bin, o diretório lib. No diretório lib, eu terei as bibliotecas de suporte ao meu ambiente virtual, ou seja, vai ficar as respectivas bibliotecas que eu estou trabalhando, que eu vou instalar nesse ambiente virtual. E no diretório bin, como o nome já sugere, é onde residem os binários. Os binários que são necessários para me executar os nossos códigos Python, inclusive o próprio Python. A gente, no nosso virtualenv, você tem uma versão do Python específica. Você vai criar esse ambiente virtual e ele vai colocar lá, o próprio Python vai colocar lá para você uma cópia do executável do Python no diretório bin, que é o próprio Python para executar os seus comandos, o seu projeto, tá bom? Então, significa que se eu tenho o meu virtualenv criado, o próximo passo é eu ativar o meu virtualenv. E quando eu ativo o meu virtualenv, eu começo a trabalhar neste contexto. Então, por exemplo, nesse caso agora, eu só criei o meu virtualenv e a gente visualizou a nossa estrutura de diretórios criados. Então, eu não tenho nenhuma biblioteca instalada e também não estou utilizando o meu virtualenv, já que eu só criei ele, eu não ativei, eu não estou nesse contexto. Então, se eu executo qualquer código Python no ambiente que eu estou agora, eu vou executar baseado na instalação do Python corrente do meu servidor, do meu sistema operacional. A partir do momento que eu ativo o virtualenv específico, nesse momento eu vou estar trabalhando com a versão do Python que está instalada no meu virtualenv. Então, para ficar claro, vamos ativar. E para a gente ativar o nosso virtualenv, a gente vai executar o comando source. Então, source, meu projeto, barra, bin, activate, que é activate, que é um script, é um script que ativa o virtualenv. O que esse script faz? Esse script, ele disponibiliza, ele define as variáveis de ambiente apontando para os binários desse virtualenv. Então, se eu criei um virtualenv com a versão do Python 2.7, quando eu ativo o meu virtualenv, ele já seta para mim, ele já define no meu sistema operacional que eu vou executar qualquer código Python no contexto desse virtualenv, ou seja, usando o binário que foi colocado no meu ambiente virtual, o binário do Python, e também as versões das bibliotecas instaladas. Então, ele seta as variáveis de ambiente para a gente e define o nosso ambiente com as versões das bibliotecas e o binário do Python correspondente. Então, eu fiz source, meu projeto, barra, bin, barra, activate, para me ativar o meu ambiente virtual. E observem que agora aqui, no canto esquerdo, eu estou com o nome do meu virtualenv aqui, entre parênteses. Então, que eu ativei o ambiente virtualenv, o meu projeto, ele vem aqui para mim e me indicando que eu estou com o ambiente meu projeto habilitado. Então, se eu executar o comando Python, para a gente verificar qual que é a versão do Python, ele vai mostrar que, nesse ambiente virtual, eu estou executando o Python na versão 3.7.4. Então, eu criei um ambiente virtual, e como eu não especifiquei a versão do Python durante a criação, ele pegou a versão do Python corrente no meu sistema operacional e instalou no meu ambiente virtual. Eu poderia ter especificado qual versão do Python eu quero instalar naquele ambiente virtual, já que eu quero manter ambientes isolados. se não faz sentido eu sempre ter que usar a versão do Python corrente, concorda? Então, nesse caso, eu não vou ter nenhum isolamento. Eu poderia criar um ambiente virtual com o Python 2.7, com o Python 3.6, com o Python 3.7, e assim vai. Eu posso criar ambientes virtuais com versões do Python e das bibliotecas específicas para a demanda do meu projeto. E para isso, como eu criaria esse projeto, esse ambiente virtual? Eu fazia virtualenv, criando um ambiente virtual, e especificaria algumas opções, como a menos menos Python, é igual, com o menos menos Python, eu consigo especificar qual a versão do Python que aquele ambiente virtual será criado. Essa é uma das opções interessantes também que a gente pode criar. No meu caso aqui, como eu não especifiquei, eu simplesmente executei virtualenv no meu projeto, ele criou o virtualenv com a versão do Python 3.7.4, que é a versão do meu Python corrente. Então, uma vez que eu já ativei o meu virtualenv, então estou no meu contexto do meu virtualenv aqui, a gente pode conferir pela essa versão que meu projeto à esquerda aqui no console, agora o próximo passo é eu instalar as bibliotecas que eu vou trabalhar nesse projeto. Então, para isso, para a gente fazer um exemplo aqui, eu vou instalar a biblioteca pandas. Então, vou fazer o pipe install pandas. E nesse caso, eu vou instalar a biblioteca pandas, vou limpar aqui a tela, vou instalar a biblioteca pandas na sua versão padrão, na sua versão corrente, tá? Então, eu não vou especificar nenhuma versão. Eu vou instalar. Então, eu vou chamar pipe install pandas. Deu enter. Ele está fazendo o download do pandas, né? Vai baixar o pandas e também as suas dependências, como o numpy, baixou o python date útil, o pipe tz, né? O six. E todas as dependências do pandas serão instaladas também. Por quê? Com o comando pipe, ele não só instala a biblioteca que você está pedindo, como também as bibliotecas dependentes. Então, agora que ele finalizou a instalação, já me mostra aqui, foi instalados os pacotes, né? Os pacotes coletados. Numpy, six, pipe to date útil, pandas, todos com sucesso. Numpy na versão 1.8, pandas na versão 1.0.1, python date útil 2.8, e assim vai. Então, para a gente visualizar de uma forma até mais fácil, né? As versões instaladas, não só o que foi recentemente instalado com o último comando, mas tudo que está instalado no nosso virtualenv, eu posso executar, vou limpar mais uma vez a tela, dou um ctrl e lg para limpar, python pipe freeze. Ele me dá a listagem do que está instalado no meu virtualenv, ou seja, no contexto que eu estou executando, que no meu caso é o virtualenv chamado meu projeto. Então, eu acabei de instalar o pandas, e ele veio com todas essas versões aqui. Então, numpy na versão 1.8, pandas na versão 1.0.1, beleza? Então, agora, o meu projeto vai executar nesse contexto. Eu ativei o meu virtualenv, qualquer comando que esteja compatível com essas versões das bibliotecas, irão funcionar normalmente. Agora, se eu estiver executando um projeto legado, com comandos antigos, com comandos depreciados, que precisam de uma versão anterior de cada uma dessas bibliotecas, eu teria que ter um ambiente separado para desenvolver o meu projeto, beleza? Então, uma vez que eu criei o meu projeto, eu criei o meu virtualenv, eu já instalei as bibliotecas, agora eu vou fazer um seguinte teste, eu vou desativar o meu virtualenv, eu vou sair desse virtualenv, então, deactivate, desativei, observem que agora aqui no terminal, ele tirou o meu projeto, voltou para o base aqui do meu terminal normal, então, eu não estou mais no contexto do meu virtualenv, beleza? Não estou, e eu vou criar um segundo virtualenv, vou chamar virtualenv, meu projeto, só que o meu projeto 2, vou criar um segundo virtualenv aqui, já executou, beleza? Acabou de criar o meu virtualenv 2, se eu fizer o ls, meu projeto 2, está lá, a mesma estrutura, o diretório bin e o diretório lib, os respectivos projetos, tanto para armazenar os binários, quanto também para armazenar as bibliotecas, e agora eu vou ativar, vou limpar a tela mais uma vez, para ficar mais clara a visualização, vou ativar o meu projeto 2, opa, eu executei o source, mas ele me falou que o meu projeto 2 é um diretório, ou seja, o source, o comando source, ele procura um script, então, meu projeto 2, barra bin, barra activate, que é o script de ativação do virtualenv, ok? Ele ativou, a gente pode conferir aqui, pelo meu projeto 2, aqui no terminal, mostrou aqui, está tudo certo, e agora, aqui eu quero instalar versões diferentes das bibliotecas, eu não quero mais a versão Pandas, do Pandas 1.0.1, que é a versão corrente, o meu projeto, vou simular um cenário aqui, o meu projeto, executa comandos depreciados, comandos antigos, que não foram atualizados para a nova versão do Pandas, e ele precisa da versão 0.24, por exemplo, a versão anterior do Pandas, e a gente consegue instalar, e manter, a gente vai ver que a gente vai ter dois ambientes, o meu projeto com a versão corrente, e o meu projeto 2, com a nova versão mais antiga, para ser compatível com o meu script, com o meu programa, então, vou fazer, pipe, install, pandas, menos, menos, que eu quero especificar a versão, menos, menos, 0.24.0, por exemplo, e eu quero instalar o Pandas, nesta versão, não a versão corrente, então, ele já está fazendo a coleta para mim, coletando o Pandas na versão 0.24.0, coletou o Pandas, coletou o Python DateUlt, coletou o NumPy, o 6, e todas as dependências do Pandas, naquela versão, que é a 0.24, está finalizando a instalação, ok, então, acabei de instalar, vou limpar a tela, vou fazer agora, pipe, freeze, para me verificar, pipe freeze, para me verificar as versões instaladas, observe que eu tenho o NumPy 1.18, então, a mesma versão do NumPy anteriormente, que é dependente, o Pandas agora na versão 0.24.0, então, eu estou com dois ambientes, o meu projeto com a versão corrente do Pandas, e o meu projeto 2 com a versão antiga do Pandas, então, observe que, neste momento, eu já estou com isolamento, observe que eu estou no mesmo servidor, ou seja, no mesmo computador, e com projetos totalmente isolados, com versões do Pandas, com a biblioteca Pandas, em versões diferentes, para dar suporte a projetos legados, por exemplo, isso é muito interessante, então, para ficar claro, a gente agora vai executar um teste, eu vou, tem um script, que simplesmente importa o Pandas, e imprime para mim, qual a versão do Pandas corrente, qual a versão que está instalada, naquele sistema, então, observe que eu tenho um script, vou abrir o script aqui, que é script.py, o meu script Python, que simplesmente faz o seguinte, ele importa o Pandas, imprime versão do Pandas, e o atributo menos menos version, que imprime a versão corrente do Pandas, que ele foi importado, então, é o único script, que a gente vai executar, em dois, a gente vai executar, em dois ambientes distintos, para verificar a versão do Pandas corrente, para ver se, se realmente os ambientes, estão isolados ali, então, vou dar, vou sair aqui do script, e agora, observe que eu estou com o ambiente, meu projeto 2, ativado, mais uma vez, ele está aqui no cantinho, aqui do terminal, ou seja, o meu ambiente virtual, meu projeto 2, está ativo nesse momento, e se eu executar o comando, então, Python, opa, Python, script.py, ele tem que retornar, para mim, o que? Retornar que a versão, do Pandas, que ele entende, ou seja, que ele tem instalado, é a versão, 0.24, que é que foi a que a gente, acabou de instalar, então, vamos testar, Python, script.py, eu vou executar, o meu script Python, então, ele retornou, para mim lá, a versão do Pandas, 0.24, então, ele importou o Pandas, e imprimiu, o atributo, menos, menos version, igual a gente viu no código, beleza? Então, com a versão do Pandas, meu projeto 2, agora, eu vou sair dessa, 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 dessa ambiente virtual, vou desativar, essa ambiente virtual, então, vou executar o script, deactivate, ok, e vou ativar, mais uma vez, source, meu projeto, vou ativar o script, o ambiente virtual, que a gente criou, primeiramente, o meu projeto, então, barra bin, barra activate, então, vou ativar, tá lá, ativei, eu confirmo aqui, pela, pela mensagem, aqui, no canto esquerdo, aqui do terminal, então, estou com o ambiente, meu projeto ativado, anteriormente, eu estava com o meu projeto 2, agora, o meu projeto, é o primeiro ambiente virtual, que nós criamos, e eu vou executar, o mesmo script, observe que eu não mudei o script, eu não criei o novo script, é o mesmo script, Python, o script script.py, tá no mesmo diretório, o diretório Felipe Santana, aqui, é o mesmo script, o que mudou, foi, ativação dos respectivos ambientes virtuais, então, vou executar, e ele vai me mostrar a versão do pandas, tá lá, ele me mostrou a versão do pandas, 1.0.1, por quê? Porque eu ativei o ambiente virtual, meu projeto, que é o primeiro ambiente virtual, que a gente criou, então, observe que o comando, o script, é o mesmo, só que, ele vai variar o funcionamento, de acordo com o ambiente virtual, que ele está instalado, no momento, beleza? E para a gente finalizar, uma funcionalidade, muito bacana, também, de ambientes virtuais, que facilita o nosso processo, de deploy, a gente vai pegar o nosso modelo, colocar em produção, quando a gente vai, instalar as bibliotecas, que a gente está trabalhando, em um determinado projeto, e, passar de um, passar para um novo ambiente, passar para um novo servidor, instalar em um novo ambiente, é o processo da gente, exportar a nossa lista, de bibliotecas, para a gente poder, instalar isso, no novo ambiente, então, para isso, a gente tem o comando, pipe, freeze, e eu posso fazer o seguinte, em vez de só, executar o pipe freeze, e ele me dá a listagem, na tela, igual a gente está vendo aqui, com as bibliotecas, e suas correspondentes versões, eu posso fazer, pipe freeze, e, sinal de mais, concatenar isso, e colocar essa saída, para um arquivo, que eu chamar de libs.txt, ou seja, pega essa mesma saída, em vez de me redirecionar, para a tela, manda para esse arquivo, libs.txt, então, está lá, você vê que ele não mandou nada, para a tela, mas, por quê? Porque ele pegou a saída, e colocou no arquivo txt, então, se a gente, imprimir, abrir o arquivo aqui, usar o vi, para a gente, abrir o arquivo, o libs.txt, a gente tem a listagem, de bibliotecas, está vendo? Beleza, é a mesma saída, que a gente viu anteriormente, no terminal, e agora, eu posso fazer o seguinte, eu estou com esse arquivo em mãos, eu posso, simular, o processo, de eu pegar essas bibliotecas, e levar para um novo servidor, então, preciso, que o meu script, execute, nessas determinadas versões, das bibliotecas, então, como que eu faço essa instalação? Eu vou instalar uma a uma, eu vou simplesmente, pegar essa listagem, e instalar no meu novo ambiente, então, para a gente simular um novo ambiente, o que eu faço? Eu vou desativar esse ambiente virtual, o meu projeto, e vou criar, um seguinte ambiente aqui, eu vou simular, quando se tivesse um novo servidor, um novo sistema, e eu tenho que criar um novo ambiente virtual, né? Então, eu vou criar, virtualenv, eu vou chamar de, minerando dados, minerandoenv, minerandoenv, novo ambiente virtual, beleza? Criei, esse ambiente virtual, acabei de criar, ele está vazio, né? Então, se a gente ativar ele aqui, como que eu vou saber? eu vou ativar ele, minerandoenv, barra bin, activate, acabei de ativar, se eu dar o prip, freeze, ele não me mostra nada, por quê? Porque o meu ambiente virtual, eu acabei de criar, ele está vazio, só que agora, eu quero que, esse ambiente virtual, contenha as mesmas bibliotecas, do meu ambiente, meu projeto. Então, para isso, eu já tenho o meu arquivo, libs.txt, que eu exportei a saída da listagem de bibliotecas, com as correspondentes versões, para o arquivo txt, e agora, eu vou instalar no meu novo ambiente, minerandoenv. Então, para isso, eu vou fazer, olha que bacana, fazer, pipe install, menos, vou até limpar a tela primeiro, pipe install, menos, r, libs.txt, olha que legal, com esse comando, o que eu estou fazendo, é instale todas as bibliotecas, que está no arquivo txt, o menos r, para você lembrar, é de, bem de requirement, ou seja, são o que é requerido, para esse novo ambiente, vamos dizer assim, tá, então, menos r, libs.txt, que é a minha listagem das bibliotecas, nas correspondentes versões, então, vamos executar para ver, passando menos r, passando libs.txt, observe que ele já começou a coletar, coletou o NumPy, na versão 1.18.1, o pandas, na versão 1.0.1, o python, date útil, na versão 2.8.1, e está instalando os pacotes, vamos ver se vai dar certo, está lá, retornou falando que, os pacotes foram instalados, com sucesso, e se a gente fizer agora, mais uma vez, o pipe freeze, observe que anteriormente, não tinha vindo nada, ou seja, meu ambiente estava vazio, qual o meu ambiente, minerando o env, novo ambiente que eu criei aqui agora, se a gente fizer o pipe freeze, ele me mostra, exatamente as mesmas versões, do ambiente meu projeto, porque, eu exportei a listagem, com as correspondentes bibliotecas, e instalei no meu novo ambiente, tá bom? Então, essa é a maior vantagem, que a gente tem, de trabalhar com virtual env, com ambientes virtuais, para manter esse isolamento, e evitar conflitos, de versões de bibliotecas, quando a gente está trabalhando com o Python, beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixe aqui seu like, deixe um comentário para a gente, compartilhe, nos ajude a crescer, ainda mais o canal, um forte abraço, e até mais. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, E aí,